Lídia, vamos falar de MDB. Lídia Brito, o MDB tem uma pré-candidatura posta aqui na capital e estratégias também para o interior do Estado. Hoje eu conversei com o presidente estadual da sigla, o senador Marcelo Castro. E nós acompanhamos aqui no Jornal do Piauí, Joelso, desde o início da preparação dessa pré-candidatura de doutor Pessoa, uma divisão que existia do MDB. Alguns nomes eram contrários à pré-campanha de doutor Pessoa. E hoje o presidente Marcelo Castro afirma que isso é passado, que o MDB uniu todas as suas forças em torno do nome de doutor Pessoa. E que das 80 pré-candidaturas a prefeito, aqui em Teresina é a prioridade do partido. Vamos acompanhar. O senador Marcelo Castro entrou de vez na pré-campanha de doutor Pessoa a prefeito de Teresina. O presidente estadual do MDB afirma que todas as forças da legenda estão voltadas para eleger o ex-deputado prefeito da capital. Ele afirma que as diferenças foram deixadas de lado e avalia que o partido nunca esteve tão unido em torno de uma candidatura na capital. O nosso foco principal, onde nós concentraremos a nossa maior energia, será na nossa candidatura que se pronuncia vitoriosa para a prefeitura de Teresina, com o nosso doutor Pessoa. Então aí nós vamos entrar com força total. O ex-deputado, o ex-ministro João Henrique está fazendo a coordenação do doutor Pessoa. Tem o deputado Temistro, que é o presidente da Assembleia, sempre teve uma vinculação muito forte, sempre foi bem votado aqui em Teresina. Todos nós vamos participar dessa coordenação e darmos o esforço maior do partido para nós elegermos o prefeito da capital. O senador afirma que a proposta do partido será mostrar um candidato humano com uma campanha voltada para o social. Nós vamos fazer um marketing bem feito, mostrando esse lado humano, esse lado bom do doutor Pessoa. Vamos cuidar das redes sociais, vamos fazer uma coordenação, uma campanha bonita e esperamos que o doutor Pessoa seja o nosso próximo prefeito de Teresina. No interior, a legenda lançará 80 candidatos a prefeitos. Nós temos uma previsão de termos mais de 80 candidatos a prefeito, de termos um número muito grande também de vice-prefeitos. E naqueles municípios que nós não tivermos candidatura a prefeito, não tivermos candidatura a vice-prefeito, nós teremos candidatura de vereadores coligados com um outro partido. Então, aqui a capital será a prioridade do MDB e essa declaração de Marcelo Castro como presidente do partido é uma declaração importante para essa estratégia feita por doutor Pessoa. Porque no início da pré-candidatura se falava muito que Marcelo Castro não estaria satisfeito com o nome de doutor Pessoa. Chegou a se colocar até uma divisão entre o diretório municipal comandado pelo deputado Tembístoclos e o diretório estadual comandado por Marcelo Castro. Agora, Marcelo Castro vai passar 15 dias aqui em Teresina, Joel Selivaldo, cuidando especialmente da articulação, dessa coordenação para a campanha de doutor Pessoa, que tem como principal coordenador o ex-ministro João Henrique Souza. Joel, senhor. Lídia Brito trazendo a informação do MDB. Eu estava aqui com o Elivaldo Barbosa tentando lembrar quando o MDB tinha administrado a cidade de Teresina. Lembravamos aqui de Arácto Fortes e o Alferrais pré-88. E era pré-PSDB também. Nesse tempo aí não existia o PSDB. O Alferrais ganhou a eleição em 1985, uma eleição só para as prefeituras das capitais, ainda na fase da redemocratização do país. Ele foi eleito numa chapa pura MDB, o Alferrais e o Deoclésio Dantes. Os dois já falecidos. E depois o Alferrais elegeu o sucessor, Arácto Fortes, filiado à época ao MDB, mas logo depois ele se desfiliou, foi para o PDT, depois migrou para o PFL. Curioso isso, né? É. Ele concorre com o Deoclésio Dantes, que era do PDT, elege Arácto e Arácto Fortes logo na sequência vai para o PDT de Deoclésio Dantes. Vai para o PDT, exatamente. Depois foi, teve uma história no PDT curta e depois migrou para o PFL, voltou para o PFL. O certo é que o PSDB, ele atua como partido em 89, na eleição presidencial, depois aqui em 90 com o Alferrais, numa eleição disputada, concluída no segundo turno. Ele perdeu a eleição para Freitas Neto e depois de 92 com o PSDB, ele ganhou, assim, com uma enorme diferença de votos. Não teve segundo turno nem nada. E de lá para cá, o PSDB sempre foi vitorioso nos pleitos da capital. Às vezes, aliado com o MDB, como aconteceu em 2000 e agora, em 2016. E, às vezes, numa oposição ferrênia, como em 96, com Firmino e Alberto Silva. E a tendência de ser agora também, né? Mais uma vez, né? MDB e PSDB. O PSDB tem um histórico de aliança e de divergência muito complicado aqui em Teresina. Interessante. Daí as histórias que envolvem as duas siglas aqui no Jornal do Piauí.